A Câmara Romana, há que discutirmos uma coisa, temos que ser corretos listos, é que 500 pessoas que verem em Belmonte representam no Porto 4.500 ou 5.000, portanto. A Câmara Romana, há que discutirmos uma coisa, temos que ser corretos, é que, seumprirmos uma coisa, temos que ser corretos, é que, seumprirmos uma coisa, não seumprirmos uma coisa. Uma coisa que os participantes têm, pode ter a certeza que eu sei que já se já bater por lá. Aqui depois da bomba de gasolina, tem ali uma terceira carregadinha. E está lá um cão, não tem que falar ninguém para falar, pode ter a certeza, mas vamos sentar nessa região de cidade. O que é senhora? No próximo ano fica a promessa de ver as estrelas. Já disse que o juiz, não posso lhe dar. Dentro de que o juiz, o juiz já ganha mais que o primeiro-ministro. Esta senhora já tem um investimento superior ao primeiro-ministro. É que já não vê nada. E tenta não chegar a participar-se na caminhada. Já, já está a acabar. O Jénia já canseou. Ah, e o primeiro da meia, não. Primeiro da meia, o Paulo Gomes, nesta altura. O senhor, já está a já. Não canviar chadinha, não. Então, eu estou enxergando a minha empresa para aqui. Não, eu vih, um bom. Em acerto o segundo dia, quem é um bom. Não, eu o vih. E eu vih. Vamos vocês.